E aí galera, ó, tamo aqui com o nosso amigo Valdemir aí, depois de muito tempo aí ó, gravando aqui de novo com ele, faz tempo aí que eu não gravo um vídeo aqui no Vale do Sol, tá engatado aí com o peixinho aí, e hoje tá cheio aí a galera aí ó. Hoje tá cheio, vamos bater um lá do outro lado lá ó, hoje tá cheio, ali tá nosso amigo Roberto, é isso aí, a galera tá em peso aí ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Para rapaz Não quer sujar, fica em casa Tira ele aí pra nós Fazer um favor, já solta ele esse pequeno Não Pode puxar, pode puxar Só solta ele aí pra mim, por favor Pra nós já pegar o do Valdemir Já pega o do Valdemir Fazer um favor Eu vou dar o do Valdemir Eu vou dar o Valdemir Eu vou dar o Valdemir Eu vou dar o Valdemir E aí galera, peixinho bom pra vocês aqui ó, diminuiu o chicote, estava muito grande, diminuiu o chicote e agora vamos ver se a gente consegue tirar o bicho aqui ó, ali ó, já está chegando na beirada ali, olha o peixe ali, olha o peixe ali, E aí E aí E aí E aí, ó, o peixinho já bonitinho, é isso aí, galera, aí, ó, soltar aqui, ó, foi-se, valeu. Aí, ó, galera, ó, Henrique aí da equipe Big Tamba, galera da equipe Big Tamba, aí, ó, só, ó, o peixinho bom aqui já tá brigando com ele há algum tempo, aí, se cada brincadeira aqui de hoje é tudo peixinho. Ali na frente tá o Chicão, aqui tem mais um aqui, ó, engatado. Vamos tirar aqui primeiro, vai. Faz um esforcinho. E aí, o seu ainda vai mais um pouquinho, filho. Não, os peixes aqui tá brigando bem pra caramba, velho. Não, não força não. E aí, o seu ainda vai mais um pouquinho. E aí, o seu ainda vai mais um pouco. E aí E aí E aí e quer soltar ele e fala ele rapidinho para mostrar aqui não pra cá pesou? o o o o o o o o o Quer ver um bagulho? Vira aqui Tenta virar ele aqui Que aí pega mais E aí Só soltar o bichão aí de boa E aí, foi Valeu